Isto, 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 isto é uma carteira, papai, é só uma carteira. Essa carteira pertence ao morto. O que aconteceria se ela fosse encontrada no quarto da pérola, hã? A CIDADE NO BRASIL Pai, pai, coloque em qualquer lugar. Não, não, em qualquer lugar não. Aqui, aqui, aqui. Eu ajudo. Não, não, faça a força. O Tomás vai ser preso por assassinato e a pérola por ser cúmplice dele. Obrigada, viu, pai? Obrigada pelo presente de aniversário. É o senhor, outra vez, hã? Pelo jeito, eu não sou muito popular nesta casa, né? Mas isso não tem importância. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Olha aqui, inspetor, eu já vou logo avisando. Porque se o senhor veio aqui como amigo, o senhor está convidado a tomar um café com a gente. Agora, se veio até aqui por causa do mesmo motivo de sempre... Se acalme. Eu já disse que não tomo café. E quanto ao motivo da minha visita... Trabalho. Puro trabalho. E não vai me dizer que eu voltei a ser suspeito. Não voltou. O senhor sempre foi. Mas eu não vim aqui para interrogá-lo, não. Eu vim para fazer uma revista no quarto da dona Pérola. O quê? Meu quarto? Pra quê? É que recebemos uma denúncia anônima. Denúncia anônima? Uhum. Ora, ora. Parece que temos visita. Sim. Isso é coisa sua, não é? O que você está insinuando, hein, sua loura guarda? Alvina, ameaça as suas palavras. O que é que é aí, papai? Passou para o lado dela também? Por favor, por favor, se acalmem. E me levem logo ao quarto da Pérola, que eu não quero passar muito tempo nesta casa, não. Eu espero que o senhor tenha uma ordem judicial. Não, não, não precisa não, Augusto. Eu não tenho nada para esconder. Bom, vamos subir. Vamos. Vem, inspetor. E aí? Parece que foi uma denúncia falsa. Mas o que o senhor estava querendo encontrar? O que importa? Eu não encontrei nada? Inspetor, o senhor olhou direito? Em todos os cantos, em todos os lugares. Lá de lá do colchão. Olhou tudo? Eu sei muito bem fazer o meu trabalho. Não, não. Eu não quis dizer o contrário. Eu acho só que o senhor devia procurar um pouco melhor. Levanta o colchão. Olha lá, aquele canto, outro. Olha tudo, inspetor. Eu acho que ele já levantou bastante esse colchão. Acredito que a denúncia foi mal entendida. Senhora, eu acho que... Eu acho, inspetor, que o senhor deveria revistar todos os quartos da casa. Pode começar pelo meu, se quiser, ou pelo do meu sobrinho. Pelo meu? Por que não? Vamos. Vamos lá. O que nós temos aqui? Uma carteira. Más notícia, senhor Laureano. Esta carteira pertence nada mais, nada menos, que a Leonardo Bastos, a vítima. Não pode ser. Como é que essa carteira estava aí? Ela estava debaixo do colchão. Do colchão da pérola. É isso que você ia dizer. Só que agora ela estava debaixo do seu colchão, porque eu a coloquei aí. O que você está dizendo? Colocaram essa carteira debaixo do colchão da minha filha. E eu vi quem foi. Como assim viu? Espetor. Essa mulher não enxerga. Ela não vê ninguém. Ela não vê nada. Ela é cega, é cega. Cega? Eu? O que que diz que eu sou cega? Você sabe que eu não sou cega, Laureano. Espetor. Jogue a carteira pra mim. Olha. É? Filha, depois eu te explico. Espetor. Pergunte pro meu sobrinho. De onde ele tirou essa carteira? E por que foi que ele colocou essa carteira debaixo do colchão da minha filha? É isso mesmo, Laureano. Por que que você fez isso, hein? Por que que você fez isso? O que que está acontecendo? Por que que o inspetor está aqui? O inspetor acabou de achar a carteira do cara assassinado embaixo do colchão do seu filhinho. Estou esperando uma resposta, seu Laureano. Fala. Fala alguma coisa pra ele, papai. Fala. Não, 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 filho. Não fui eu. Não fui eu. Por que que vocês estão me olhando desse jeito? Eu não fiz nada. Vocês estão loucos. Então nos deu uma boa razão pra não pensarmos. Você ouviu? Eu mostrei. Você ouviu? Você sabe onde eu estava? Eu estava naquele teatro pornô. Não, não, não. Não é um teatro pornô. Umas pessoas que fazem striptease. Não tem nada demais. Eu gosto de mulher pelada. Eu gosto de mulher pelada, mas... Eu não tenho nada a ver com a morte desses rapazes. Nada. Absolutamente nada. Vocês precisam acreditar em mim. Eu não fiz nada. Infelizmente, seu Laureano, isso não prova nada. Talvez seja só um álibi. Não fica assim não, Laureano. Não fica preocupado nem nervoso. Se você é inocente, conta a verdade pro espetor. Laureano, fala. Vocês não podem me acusar. Não. A mim não. O senhor não pode dizer nada porque realmente matou aquele homem, não é isso? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mãe. Mãe. Deus, mãe, me ajuda, mãe. Eu não fiz nada. Mas vem aqui. Filho. Mãe. Mãe, não me deixa. Mãe, não. Mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Não me deixa. Não me abandona. Mãe, a minha vida acabou. Diz pra eles que eu não fui antes. Eu não quis fazer aquilo, mãe. Eu não quis. Por favor, mãe, me ajuda, mãezinha. Me ajuda. Mãe, eu não quero... Eu não quero... Mãe, que tá aqui por mim. Me dá para o detector, mãe. Mãe, mãe.